Senhoras e senhores, antes de chamá-lo, roda a vinheta, nuvem de notícias, pois vem aí ele, o homem do esporte brasileiro, Milton Neves. E a notícia do Paulistão, como eu bem disse, já veio do debate do UOL Esporte, e falamos sobre o Everton, 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 que falha, Cássio Salva, Corinthians, bate Palmeiras e evita eliminação. E eu quero falar com o meu amigo Milton Neves, uma salva de palmas para Milton Neves, gente. Ô, Milton, direto do apartamento de Mônaco com a gente, bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo, Milton. Ô, Taviano, um abraço para você, estamos acompanhando a Gabriela Prioli aí, moça bonita, falou que tinha 34 anos, eu dou 18 para ela, viu? Exatamente, cara novinha. Eu também acho, nem presidência do Santos você concorreria, certo? Ah, eu tinha esse sonho, né? Mas é um sonho meio maluco. Depois eu fui conselheiro do Conselho Deliberativo do Santos, foi uma grande burrada, porque eu perdi muitas segundas-feiras e não falei absolutamente nada. E os conselheiros de Santos conhecem muito mais a história lá, eu e o Carlos Alberto Júlio, grande jornalista brasileiro, e a gente deu no pé. E eu fiz um desserviço ao Santos, o Santos que me inventou para a crônica esportiva, por microfone, quando eu apoiei Laura e Odílio, que enterraram o Santos, que está numa draga danada, conseguiram até enfiar no nariz o Neymar, venderam para o preço de banana, aquilo foi uma vergonha. Eu lembro disso aí. Milton, falando do Paulistão, devia ter voltado ou não? Qual é a sua opinião sobre a volta do esporte nessa pandemia? Você que respira 24 horas por dia esses bastidores, o esporte deveria ter voltado? Você acha que essa turma não se antecipou um pouquinho, não? Não foi para a área do impedimento, não? Qual é a sua opinião? Olha, é antipático falar que está certo voltar. É que, pô, voltou na Alemanha, voltou na Itália, voltou também lá na Espanha, voltou para tudo quanto é lado, entendeu? E a gente vive no futebol, mas eu gostaria que não tivesse voltado o futebol, mas é uma coisa aí desaurada, sabe? Não tem jeito, é igual água morra abaixo, fogo morra acima, ninguém segura. É muita importância, é muito interesses cruzados aí, envolvendo mídia, envolvendo patrocínios, contratos, jogadores, etc. Então, eu acho que aqui em São Paulo demorou até um pouco. O Rio de Janeiro foi apressado, entendeu? Mas não tem jeito de acabar com o futebol de repente, entendeu? Então, estava na cara que ia voltar. E sem torcida, pelo menos, a contaminação é quase nada. Porque eu duvido que um jogador passe Covid para o outro, porque são fisicamente perfeitos, ao contrário de nós idosos, né? Mas eu respeito muito o idoso, porque eu sou um deles, né? Porque o idoso nada mais é do que um jovem que deu certo. É isso mesmo. E, Milton, quem é o time que mais se deu bem com essa parada aí? Porque estava na retinha final. Qual foi o time que mais se deu bem? Quem você acha que conseguiu de uma certa maneira, mesmo com os desafios da pandemia, do isolamento, etc. Qual foi o time que você acha do Brasileirão que se deu bem nesse momento aí? ...técnica e psicológica. O time do Flamengo é o mesmo do ano passado. Caiu muito produção. Eu com as calças na mão do Fluminense, que é um time nota 3, 4. O Flamengo estava nota 9, 9,5. Mas o míster lá, o glorioso Jorge Jesus, encebou tanto. E eu falava nas minhas tribunas todas o seguinte. Pô, Flamengo, esse cara é bom, mas ele não é zico. Vocês vão ficar refém dele até quando? E temos uma lei lá de Muzambi, entendeu? Jurisprudência do Sergei Cobra Arbex, grande jurista brasileiro. É o seguinte. O Jorge Jesus, ou sai, ou desocupa a moita, pô. Você sabe que nós do interior, e você também é um caipira, entendeu? A gente tem essa lei. Ou faz, ou desocupa a moita. E ele demorou tanto para sair que o time psicologicamente caiu. Agora, a sorte de quem deu foi o Corinthians. O Corinthians estava caindo para a segunda divisão, o campeonato foi parado e quem se ferrou foi o Santo André. Santo André ia ser campeão paulista. Agora não vai ser mais. Agora, Flamengo, voltando só um pouquinho, você acha que o Flamengo conquista o bicampeonato? Está com gás, está com estrutura, está com a mentalidade. O Jorge Jesus, eu concordo com você, deixou o Flamengo aparentemente refém. Mas você acha que ele conseguiu implantar uma cultura, assim como um grande técnico implanta suas culturas, suas metodologias? Você acha que o Flamengo vai ainda na caravana, na dentada, assim, do Jorge Jesus para o bicampeonato? Está vendo? Um português descobriu o Brasil. Agora o Brasil está descobrindo a pólvora, achando que todo técnico português é uma maravilha. Com aquela seleção lá do Flamengo, até o nosso amigo Joel Santana, o papai Joel, ia fazer sucesso também, porque o time era muito bom. Entendeu? Mas ele está de parabéns. Mas ele era de terceira categoria lá na Europa. É, esse eu sei. Tem muito mais do que o Flamengo. Porque esse time aí, maravilhoso, mas o time caiu sem ele, porque estava tudo entrado. E tem gente já querendo sair. Ele está querendo levar para Portugal. O México quer levar para Portugal também dois, três jogadores. Ele está dando de traída, mas eu insisto nessa frase. Ele foi muito bem. O Flamengo fez muito mais para ele do que ele para o Flamengo. Eu concordo com isso. Ó, tem um garoto, Milton, que é um esportista, um jogador de futebol cheio de sonhos. E ele, na hora que eu falei que você ia estar aqui, ele falou, deixa eu falar com ele. É o Enzo, que joga futebol. Enzo, boa tarde, meu amigão. Você já se apresentou no início do programa. O Milton Neves está aqui. O que você quer perguntar para ele, bater papo com ele? Fica à vontade. Boa tarde, boa tarde, Milton Neves. Primeiro, eu quero falar que eu sou um grande fã seu. E tenho duas perguntas para você. A primeira é sobre a diretoria do Santos, que está dando uma polêmica, né? Do Everson quer sair, o Sacha quer sair, a diretoria não quer deixar. Quero saber qual era a sua opinião. E a segunda pergunta, qual foi o gol mais emocionante que você viu ao vivo? Olha, eu sou um jornalista de estúdio e não de estádio, né? Eu vi poucos jogos. O único jogo da seleção brasileira que eu vi na vida foi na Copa do 34 em Dallas, no Cottonball. Mas eu acho isso, é claro, pela televisão, tudo. O gol mais... O Enzo, o gol que mais me emocionou, vamos dizer assim, foi o gol do Pepe de falta em 63, Santos e Milan, lá no Maracanã. O time do Mila era uma seleção, com Guedes e David Trebi, Maldini, Pelagalli e Trapatoni, Mora Lodete, Mazola, Diana Rivera. Era um timaço, uma seleção mundial. O nosso Amarildo jogava também. O Santos perdendo de 2x0 no verdadeiro Mundial de Clubes. E no final, o Santos ganhou de 4x2, graças a duas cobranças, dois torpedos do Pepe. Então, esse realmente é o gol da minha vida. O gol do meu time. Eu escondo, mas a turma desconfia que o seu torcedor do Santos, tá? Agora, em relação ao que está acontecendo lá na Vila, não é polêmica não, viu, Enzo? É incompetência. O José Carlos Pérez, que eu gosto muito, um santista de raiz e tal, mas ele não tem condição de dirigir o Santos. O Modesto Roma também não teve condição. Agora vai entrar o Miltinho Teixeira, filho do saudoso Milton Teixeira. O Santos não tem bolas desde a tia Jorge Cury, entendeu? Então, o Santos não tem dinheiro, é o primo pobre do futebol. Então, esse português que está lá, ele está fazendo um milagrezinho e tal, porque o time é muito ruim. Já o Otto Glória, que dirigiu a melhor seleção portuguesa, o brasileiro, ele falava, não se faz omeleque sem ovos. O Santos não tem ovo, né? Ele codorna, a coisa está feia lá. Os jogadores estão tudo indo embora. E outra, os jogadores que não entraram na Justiça ainda, o Sanches e também o Marinho, que é muito bom, os seus empresários já estão oferecendo jogadores para o São Paulo e Palmeiras. Realmente, a coisa lá só tende a piorar. Obrigado. Valeu, Enzo. Bom, vamos trazer agora também o nosso jornalista Osmar Portilho, nosso editor do UOL, um dos editores do UOL, para poder também trazer uma notícia do esporte, para acrescentar nosso papo com o Milton Neves. Bota aí, Osmar Portilho, com notícia do nosso futebol brasileiro. Entra aí na tela, Osmar está contigo. Conseguimos fazer isso, estamos ao vivo. São três horas, quatro horas e dezessete minutos. Agora sim, Osmar Portilho e o Milton. Conta aí, Osmar. Antes de mais nada, Otaviano, posso fazer dois destaques para essa bela entrevista que você está conduzindo com o Milton? Na vontade, pelo amor de Deus. Que bela adega do Milton Neves. Pelo amor de Deus. Estou de olho. Está aparecendo só um pedacinho aqui. Meu Deus, imagina o resto. E eu amei a pronúncia de Gabriela Prioli do Milton Neves Maravilhoso. Fala aí, Milton, Gabriela Prioli. Eu de Maravilhoso não tenho nada não. Ela sim é maravilhosa, né? Mas eu estou aqui na adega terceiro tempo. Eu tenho a adega terceiro tempo. Um, dois e três. Porque o vinho amplia a tua existência na Terra. Eita cachaça de Mozambinho. Osmar, não vai, por favor. Eu vou fazer uma fofoca aqui. Ele é fofoqueiro, viu? O vinho de Mozambinho. É. Não, contou para mim, eu conto mesmo. A minha lei é essa. Agora, o Sonson, bora para o fundo da minha horta aqui. E ele é muito... Sobe na árvore, sobe no muro. E ele me roubou muito vinho. Estou processando o Denilson Show. Fica aqui essa denúncia, neste canal maravilhoso. Porque o UOL é a Rede Globo, sem dúvida, da internet. Denilson, quando receber do Belo, então vai te pagar. Denilson, quando receber do Belo o dinheiro lá que ele está com... Agora o Denilson está xingando a pandemia duplamente. Pela pandemia em si e porque agora na justiça ele já perdeu em todas as instâncias o Belo. Tem que pagar 7 milhões para ele. Mas agora entrou com a petição lá no Poder Judiciário alegando que com a pandemia ele não está podendo cantar mais. Então ele quer pagar só em 2022. Eita! Osmar, vai lá, fala a sua informação. E falando do pessoal do AllSport, que já deve bater essa nota daqui a pouco, eles fizeram um cálculo muito bom porque a gente estava falando justamente agora do Corinthians que essa vitória, o Corinthians vinha mal no Campeonato Paulista e essa vitória no Palmeiras deu um fôlego porque falou ué, não é que a gente pode se classificar agora? Então eles fizeram um cálculo maluco lá. O Corinthians, na próxima rodada, vai jogar contra o West. Além de ganhar, ele precisa torcer para que o Guarani perca, faça no máximo um pontinho ali. Então eu recomendo que você vá no AllSport agora, confira essa matéria que eles cruzaram todos os dados ali para você, corinitiano, ter aquela fagulha de esperança aí de continuar no Campeonato Paulista. A esperança existe, viu, Alta? Firme. Obrigado, Osmar, pela participação. Osmar sempre costurando o nosso Atalab agora com informações de todas as editorias do All. E Milton, para fechar sua participação de luxo direto de Mônaco, do seu apartamento com essa dega incrível que o Osmar já trouxe com observação, você é a pitonisa do nosso jornalismo esportivo. E dificilmente erra um palpite. Vai! Quem será campeão paulista e quem será o campeão brasileiro? Peraí, tá sem áudio seu aí. Tá sem áudio seu negócio aí, Milton. Tem algum problema aí. Tem algum problema no seu satélite pessoal. Voltou, sumiu o áudio dele, deixa eu abrir de novo. Peraí, só um segundinho, Milton. Tem só a gente recuperar. Se você puder falar pra mim qualquer coisa, fala meus podres da TV Record. Vamos ver se dá certo aí. Vou falar... Ó, vou chamar o tweet com o bacarinha aqui enquanto você prepara o áudio, vai. Vamos embora, Alta. Olha só, lá no Twitter do UOL, arroba UOL, a gente fez uma enquete também em cima disso que o Milton Neves falou, do Paulistão. Se você era a favor ou era contra a volta do Paulistão. E a galera já tá respondendo e comentando lá também. E muita gente disse que não é a favor da volta do Paulistão agora. Apesar da pandemia e tudo mais, 76% não concordam com a volta do Paulistão, hein? Eu acho também, gente. Eu acho que a gente se antecipou um pouco demais. Eu sei que o futebol faz... Eu sou um louco pro futebol, mas há uma sensibilidade. Eu entendo todos os clubes, eu entendo o negócio, eu sei dos bastidores, mas eu respiraria mais fundo um pouco mais. Deus proteja a todos.